No capítulo de hoje, o apóstolo Paulo encoraja os filipenses a viverem o cristianismo autêntico, o cristianismo verdadeiro. Ele diz, não façam nada por interesse pessoal, não façam nada por vaidade pessoal, não se considerem superiores aos outros, ao contrário, preocupem-se com os interesses e as necessidades dos outros. E como isso é possível? Paulo indica a Jesus Cristo como inspiração e como modelo. De acordo com o apóstolo Paulo, Jesus Cristo abriu mão da glória que tinha no céu, assumiu a humanidade mesmo sendo Deus, viveu em humildade, viveu em obediência e foi capaz de morrer em nosso favor. E por viver desta forma, Deus exaltou poderosamente a Jesus Cristo. A seguir, Paulo diz que devemos cuidar de nossa salvação. E embora seja Deus quem produz em nós o desejo de amá-lo, nós temos o compromisso de viver de maneira pura, de maneira irrepreensível, fugindo da perversão, fugindo da corrupção, sendo luz no mundo para as pessoas. querido amigo e amiga, numa sociedade em que a maioria das pessoas busca satisfazer seus próprios desejos, seus próprios interesses, Deus nos desafia a que emitemos a Cristo, que sejamos luzes para as pessoas, encaminhando-as a Deus através do nosso exemplo. Faça isso hoje, que o Senhor abençoe você.